Fala meus guerreiros, aqui quem vos fala é o Cidadão X. Você preparou para pensar se você realmente está preparado para algum evento do tipo catastrófico, algum evento apocalíptico, algum tipo de revolução espontânea, alguma coisa fora do normal, fora do seu controle. Você está preparado? Será que você realmente está preparado até para acreditar que algo assim possa acontecer? A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, se você não está sequer preparado para acreditar que algo desse tipo possa acontecer, como você pode estar preparado neste momento, agora, para que algo desse tipo aconteça? Você nem acreditava nisso? Como é que você pode se sentir bem ou tranquilo? Impossível. Então, quando você vê vários teóricos da conspiração falando sobre fim do mundo, Nibiru, que é o planeta X chegando, Apocalipse, fim dos tempos, nova ordem mundial, Reptilianos tomando a terra, invasão extraterrestre, grandes catástrofes, Harp, terremotos, vulcões, meteoro vindo em direção à terra, uma doença, uma praga solta na planeta Terra. E aí, você está preparado para qualquer uma dessas coisas? E se em um determinado dia, você acorda com um barulho, um estrondo, algo do tipo assim, alguma coisa que te tirou do seu normal, que você achou meio fora do comum, e rapidamente você procura um interruptor para acender a luz, para se localizar, para, sei lá, pegar seu telefone, dar uma olhada, ou a luz não acendeu. Mas é que o seu telefone está aceso, tem bateria, independente, sem sinal. Você nota que tem algumas mensagens que chegaram enquanto você dormia, algumas delas dizem coisas desconexas, você não está entendendo o que está acontecendo ali, alguém está falando de boa sorte, outras pessoas dizendo onde você está, o que está acontecendo, questionamentos e tal, um monte de mensagens, sabe? Meio sem conexão umas com as outras, ou sem conjuntura com a realidade, não deu para você esclarecer nela do que está ali, você ignora. Bom, já que está tudo normal, volta a dormir, né? Não dá para você fazer nada. Vale a pena dizer para vocês aqui que somos tão dependentes da energia elétrica. E por que somos tão dependentes? Temos nossos confortos do dia a dia, temos as nossas necessidades, que a energia facilita e tal, só que para a informação, a energia elétrica é essencial. Somos totalmente dependentes da informação digital, sabe? A mídia é a nossa fonte de informação única. Então, sem um jornal, sem uma TV, sem uma internet, não sabemos de nada. Muita gente sequer pensa sozinha. Se o cara do jornal, bom dia lá, não der bom dia para ela, ela não sabe que é dia. Se ele não der a temperatura e explicar para ela a previsão do tempo, ela não sabe o que vai acontecer. Aquele cara que vai trabalhar, pegar o carro, ele não consegue saber nem o caminho que ele faz sem pegar o aplicativo do celular. E digamos que, no decorrer desse problema, desse incômodo à noite, você acorde no amanhecer para fazer os seus afazeres comuns e tal, trabalhar, estudar, vou levantar um pouco mais cedo para fazer alguma tarefa de responsabilidade sua. E nada. Não tem energia ainda. Bom, estando nós em um país subdesenvolvido, sabe, com problemas de fornecimento, bom, isso é algo normal. Algum carro deve ter batido num poste, derrubado. A Eletropaulo vai demorar agora dois dias para restabelecer. Que droga, né, mano? Brasil, sabe? País assim é difícil, né, cara? Você contar com serviços públicos. Você liga, bom, seu telefone está sem sinal ainda. Ah, o sistema deve ter caído já que não tem energia nessa área. Que porcaria. Ou e agora? Não tem jornal, não tem internet, não tem nada do que está acontecendo. Bom, seu carro não pegou. Tá, mano, hoje está um dia foda, hein, cara? Não tem energia, não tem celular, meu carro não pega, preciso fazer um monte de coisa, sabe? Meu telefone, porra, agora está foda, não tem sinal. O que eu faço, mano? Bom, é lá para fazer, né? Se o brasileiro vai aproveitar o dia. Fica em casa. Para aqueles que se arriscam a sair na rua, meio que esquisito, né? Tudo deserto. Os comércios estão fechados. Os transportes públicos não estão funcionando. Alguns pontos de ônibus lotados, outros completamente vazios. As pessoas começam a voltar para suas casas, porque não tem como ir a pé para o serviço. Você pergunta para um, para outro o que está acontecendo. Bom, ninguém sabe de nada, né? Só sabe que está sem energia e aquela droga daquele ônibus não veio de novo. Oi, empresa vagabunda. Que droga, esse governo não ajuda nada, esse prefeito é um otário. É assim, né? Vocês já pensam nisso e, bom, quem se arrisca aí, vai, quem não tem condições, volta para casa. Só que a energia não volta, cara. E você ainda não sabe de nada. Aí você começa a lembrar, né? Pô, a energia não voltou, a gente tem mais de seis horas, não tem sinal de celular. Cara, que estranho. Tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa, tenho que falar com alguém. Mas as pessoas que estão próximas a você, estão tão no escuro quanto você. Final da noite. Fim, o dia inteiro transcorreu dessa forma. Você completamente no escuro, sem saber o que está acontecendo. Final da noite, não tem energia, tudo muito estranho. Algumas pessoas já começam a ficar com medo, outras desconfiadas. E você parando ali, sem nada para fazer, sem a novela para assistir, sem o Jornal Nacional para criar a sua mente. Você começa a pensar, né? Pô, aqueles caras lá das teorias da conspiração do YouTube, aqueles idiotas lá, ficavam falando disso, né? Pô, será que foi algum tipo de tempestade solar que fritou tudo, parou os carros, fritou toda a energia da Terra? Não tem sinal de celular? O que será que está acontecendo? Será que é o fim do mundo? Ah, isso é tudo bobagem. Aqueles caras são idiotas, não é? Esse é o pensamento. Bom, vou dormir. Não tem nada para fazer mesmo? Ah, quando for de madrugada, aí a energia volta. Cara, você acorda, parece que dormiu uma eternidade. E não tem energia ainda. Está tudo escuro. dentro da sua casa, um silêncio meio sombrio, um silêncio meio assustador até. Bom, vou sair, né? Abre a janela, pô, o céu nublado, meio escuro. Que horas são? Pô, meu relógio também parou? Nossa, eu nem tinha notado. Caramba, o que está acontecendo, cara? Pô, como é que eu vou saber das coisas? O que eu vou saber? Eu não consigo, sabe? sem a mídia, sem a energia para me formar através desses meios de comunicação sobre as coisas que eu preciso saber? Eu não sei de nada. Eu sou ignorante. Eu sou estúpido, cara. Pô, mano, não sei o que fazer, meu carro ainda não pega. Não tem transporte público. Eu não posso trabalhar de novo. Puta, meu chefe vai me matar. Vou ser mandado embora. Peraí, mas será que eles também conseguiram trabalhar? Ou vamos perguntar para o vizinho? Pô, o vizinho está trancado em casa. Que droga. Ninguém na rua? Ah, vamos passar. Eu vou ficar aqui um tempo aqui olhando pela janela. Será que passa uma polícia, uma viatura? Pô, escutei uma sirene passando de madrugada. Deve ser algo assim. Não tem nada, calma. Nada, nem polícia, nem sirene. Aquele tempo meio feio, o clima meio estranho. Agora que ficou aquele silêncio, né? Pela falta de energia, aquela, sabe, aquela meio que obscuridade, você começa a notar alguns barulhos muito longe, gente gritando. Uma vez ou outra, uma pessoa correndo. Eu tenho certeza que eu ouvi sirenes. É esse o pensamento que bate em você. A polícia está atuando. A polícia vai ajudar a gente aí. Deve estar acontecendo alguma coisa. E você fica ali pensando sobre isso. Bom, não tem energia, né? Que estranho. Cara, lembra que você comentando com outra pessoa, alguém falou sobre a movimentação de tropas e tal, exército, marinho, uns jatos passando, algum exercício militar idiota. Ah, coisa normal de acontecer aí. Deve estar alguma operação da polícia para prender algum corrupto. É, mas agora pensando bem, né, mano? Era o exército. O exército não fica prendendo corrupto, né? Nem fazendo operação. Estranho. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Não, mas se o governo soubesse de alguma coisa, né? E já tinha mandado as tropas para tentar manter a paz, a ordem. Não, se o governo soubesse, ele tinha informado a gente. Mas como que ele ia informar sem energia, né? Eu não tenho jornal, o teu rádio não pega, a televisão também, não? Caramba, puta, o YouTube ia me ajudar, cara. Se tivesse acontecendo alguma coisa, eu ia ver lá no Google, lá ia lançar e aparecer o que estava acontecendo, hein? Que droga. Não sei de nada. É sempre assim, cara. A gente não sabe de nada. E aí você vai começar, com o tempo e sem nada para fazer, a ligar essas coisas. Um tempo atrás você viu, com alguns caras no YouTube, com o Google, ou um jornalzinho, meia boca colocou lá, alguns eventos estranhos da natureza, furacões onde não havia furacões, tremores, grandes terremotos, tempestades, surtos de doenças desconhecidas, pessoas atacando outras pessoas, como se fosse uma raiva, um ódio, uma doença mental, gente comendo gente. Será que se eliminou alguma coisa ali com zumbis? Cara, e aquele meteoro que a NASA falou que podia passar muito perto da Terra, inclusive jogar alguns destroços aqui, será que... Ah não, mas eu tinha visto alguma coisa. Eu tinha visto explosões, fogo. Mas e se aquele, a fumaça que eu estou vendo lá para o lado da cidade, aquela fumaça negra que está saindo tão longe lá, se aquilo for relativo, eu ouvi, eu lembro do barulho de madrugada, aquele dia que a energia acabou. Então será que o exército estava na rua? Mas eu não vi mais a polícia, nem a sirene passando. Cara, eu preciso comprar alguma coisa, mas eu estou sem comida aqui em casa. Puts, mas os comércios ainda estão fechados, mas eu vou lá mesmo assim. Saindo na rua, totalmente no escuro, não há ninguém, sequer pessoas na rua. Mas você escuta, gritos ao longe, gritos de desespero, medo, meio ali na segunda, você, pô, mas eu vou ter que ir lá, né, cara? Chegando lá, você vê um cenário meio, sabe, meio diferente, né? Um comércio fechado, o outro também lacrado, um dos comerciantes aberto, puta, eu vou lá comprar. Não, peraí, aquele cara não é o seu João da Esquima. E são aqueles caras? E aquelas armas? Nossa, estão assaltando. Cara, não posso ser, eu não quero ser assaltado, vou voltar. Ah, e você escuta tiros, gente gritando. Nossa, cadê a polícia, cara? Tá pensando bem, faz tanto tempo que eu não escuto nada e nem vejo a polícia. Mais ou menos desde aquele dia lá que aconteceu o barulho e a luz acabou. Que dia é hoje? Na verdade, que horas são? Não era pra estar o sol no meio do dia, eu tô acordado aqui, mas tá tudo escuro. Será que é noite? É muito estranho. E aí, você tá preparado pra um evento desse tipo? Preparado pra não saber o que está acontecendo? É que você não acredita em nada nunca, né, cara? O fim do mundo nunca vai acontecer? É. Quero ver se você tá preparado mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.